E é aqui mesmo, a atoleira a perder de vista. É, acho que aqui é a Boca Brada. Agora é o que? Vamos ver isso. Olha um pouquinho. Aí. Agora é só isso, trabalhar aqui. Entrei aqui para ver a fundura. Só vamos torcer para que não seja muito fundo. Vai lá. É, aqui vai gastar todo o feijão. Vai. 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 Ah! Descansada! Não traciona nada! Descansada! 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 e aqui o Alfredo está se mostrando um ótimo construtor de o que seria isso bem certo furador de barreira e barragem também tem isso olha só a rapadura é doce mas não é mole já está gravando ali atrás está vindo um outro cara ali na frente é morto olha só o vi é o boa quase que é o boa quase que é o boa e rado é o boa e rado é o boa e rado então lá foi o Alex e aqui vou eu a ideia é seguir esse trilho aqui até onde der ah Ah! Ah! Vamos descansar um pouco, mas estamos em casa já. Aqui em cima parece que está voando. Vamos lá, vamos lá. Já recobrei um pouquinho das energias. E vamos lá. Ligou a luz do ALC aqui. Sendo que nem tem nada. Isso pode ser que, então, foi um problema do módulo, que deu mais ou menos uns 150km. Lá da onde deu o problema. Porque agora já não tem mais nada ligado da injeção. Está só a sonda e o bico. Interessante. Eu acho que é o módulo que foi para a fita. A diferença dali, ó. A marca do pneu do Murat. E a marca do pneu do cara. O pneu do cara é lisinho igual a minha e eu já fiquei. Aqui só com ajuda. Aqui só tem mais nada. então vamos lá para mais um pedacinho vencendo um pedaço por vez é igual a guerra só se vence uma batalha atrasa a outra para poder vencer a guerra um pedaço por vez fiquei e foi ali o murat ainda está atolado lá vamos ver se eu chego lá atolou na lama inteira arraig arraig Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica só um pouco.